Não vai ter René mais na Xirra? Como assim, meu povo? Foi assim, primeiro eu pensei, eles estão aprofundando na história, na mitologia da Xirra e nem esqueletos estão chegando por aí. Agora, na quarta temporada, eles mudam completamente o que eles estavam fazendo, o caminho que eles estavam seguindo e esquecem bastante das coisas antigas. Aí deu um nó na minha cabeça, obviamente, e por sinal, a Xirra tá morta. Meu povo, aguenta aí que a quarta temporada de Xirra não foi muito simples de entender, não. Eu não sei se eu fiquei decepcionado, se eu fiquei satisfeito, confuso, confuso. Depois de uma primeira temporada legalzinha, uma segunda bem ruim, uma terceira que foi uau, empolgante, a quarta chegou aí bem parecida com a segunda. Histórias meio simples, sabe? Sem dizer muito a que veio. Mas assim, chega ali pelo episódio 8, mais ou menos, a coisa começa a tomar um ritmo. O pessoal começa a, opa, vamos correr com esse roteiro, tipo isso. Hora de arrasar. Todo episódio acontece alguma coisa importante a partir dali. Ah, estejam preparados que a partir de agora o spoiler vai truá. Vai truá tanto que eu vou até comer uma bichinha aqui, Jujuba, que é coisa colorida, cintilante. Pegou? Cintilante? É lógico, Jujuba. Quando eu fiz o final explicado da terceira temporada de Xirra, eu dei como certo que eles iam de Encontro ao He-Man, Esqueleto, a turma toda lá de Grayskull, a festinha de Grayskull. Grayskull Party. Hummm. Mas não, pelo menos ainda não. Agora eles me vêm com a ideia, a ideia que eu tô meio assim, de que tudo aquilo que a gente contou na terceira temporada, que remete à série antiga, que ela veio de outro mundo, que ela foi roubada pelo Hordaac, tudo aquilo pode ser uma mentira. Agora, a Horda roubou você de seus pais quando você ainda não bebeu. Na verdade, né, a grande vilã de tudo aquilo era a Esperança da Luz, a pessoa que tava mais ligada à Dora, pelo menos ao passado dela. Aquele computador meio divinal que tem lá. Ela que cuida do Castelo de Cristal, né? Ela foi criada pelos primeiros. O que são os primeiros? É a galera que chegou lá em Etérea e queria colonizar o negócio. É tipo os índios e chegaram os portugueses aqui? Mesmo o Nike. Galera que quer colonizar sempre, caca, ó. Sempre tem gente ruim. Exploradores. Mas na história lá, aconteceu uns mil anos isso. Mas o computador tá lá, firme e forte. Pense numa bateria boa. É ligada em eletricidade, né? A ideia daquela galera, dos primeiros, esses conquistadores, era usar a energia diferenciada, a magia daquele mundo a favor deles. Óbvio. O problema é que a antiga Xirra, a Mara, não concordou muito com a ideia, não. E ela era parte dos primeiros, viu? Porque a galera meio que escondia dela as verdadeiras intenções e tal. Quando ela soube ela, o cara... Enfim, meu povo. O que rolou é que a galera criou aquela ideia de concentrar todos os poderes das princesas e, consequentemente, dos cristais na Xirra. Que supostamente estaria do lado deles. Que supostamente foi a arma criada por eles. E eles iam fazer dela uma mulher ultra, mega, power, super saiyajin azul. Super saiyajin normal foi quando o planeta alinhou e as princesas ficaram... O lance, meu povo, basicamente é que é a Esperança da Luz que armou tudo. Inclusive o lance da Adora, descendente dos primeiros, ficar em Etérea, ser a nova Xirra. Os criadores da Esperança da Luz, os primeiros, né, que eu tava falando, eles já tinham, ó, capado o gato, saído fora. Igual os Krim fizeram com os inumanos, se é que vocês me entendem essa referência. Porque eles viram que não iam conseguir dominar aquele poder, ficaram com medo também da revolta da Mara e tudo que ela tava fazendo pra parar eles. Então eles meio que desistiram, largaram tudo por lá. Só que a Esperança da Luz ficou, né? E a Esperança da Luz continuava programada pra fazer o que eles tinham mandado. Tipo, eles abandonaram o plano, mas não desativaram o principal computador deles. Só saíram, ela tava e saíram no desespero, né? Que tava tudo sendo destruído. Pois bem, a Esperança da Luz é vilã, mas é porque ela é obrigada a fazer aquilo. Independente se o poder era grande demais e ia destruir o universo, o que ela tinha que fazer, ela tinha que fazer. Vocês assistiram o Exterminador do Futuro, o último, o Destino Sombrio? É basicamente aquela cena do John Cornell com o T-800. Tipo, a Skynet caiu, na verdade ela nunca existiu porque mudaram o futuro, só que o Exterminador tava lá e ele continuava programado pra matar o John Cornell. Então ele ia fazer aquilo. E aí que vem o X da questão. Mas antes de falar do X da questão, eu vou comendo aqui mais um Jujuba. E você vai se inscrevendo aí no canal pra me ajudar, né? Porque se não se inscrever, lasca o pai aqui, né? Porque a gente não consegue manter esses vídeos todos. Fica assinar agora um monte de coisa. Disney Plus, HBO Max. Meu Deus, é muita coisa. Vai aí, você também me segue. Eita. No Instagram, pessoal, arroba mate barros rn. Tem tudo lá que eu tô fazendo no dia a dia. E tem o do You Play, que tem um monte de notícia. A gente vai conversando nos dois. Arroba o programa You Play. Vamos lá pro X da questão. A Mara perdeu a vida pra mandar a Etérea pra outra dimensão, uma dimensão paralela lá. E esconder ela do resto do universo, já que o planeta era uma arma. Tanto que parte da missão da Esperança da Luz acabou sendo de tirar a Etérea daquela dimensão e fazer ela voltar pro universo, né? Acabou se tornando também parte da programação dela. O legal é que ficaram três lados distintos nessa guerra ou nessa história. A briga entre a rebelião e a Horda. E a Esperança da Luz por trás tentando destruir tudo sem propósito nenhum. Até porque, durante as temporadas, as brigas entre rebelião e Horda foram tantas e reviravoltas que no final você não sabia mais direito o que era Horda, o que era rebelião. Se misturou tudo. Acho que propositalmente fizeram isso e eu achei massa. E ó, um detalhe sobre Horda. A Felina continua consagrada como a maior vilã. Mas até que o Horda, que eu tinha falado disso na terceira temporada, que foi a temporada que ela se firmou ali como a grande vilã, continuou. O Horda até mostrou sentimentos demais ali no final, apesar de ele ser violento. E ela não. Ela tinha o objetivo de vilã. Aliás, Horda já era, né? Pelo menos o exército dele da Horda perdeu, né? A verdade, meu povo, é que não foi bem explicado como a Dora foi parar ali. Porque a Esperança da Luz não tem a independência de pegar a menina e sair levando ela de outra dimensão, não. Ela meio que usava os dois lados da forma que ela queria. Ela era muito manipuladora. Isso aí é inegável. Então, eu acho que pode ser que sim. Ainda pode ter sido o Horda que trouxe a descendente dos primeiros, né? A Dora, pra Eteria. Na real, ainda é preciso entender melhor como o Horda foi parar nesse planeta isolado. Aí que eu acho que vai se explicar tudo. Então, continua. Quem tá dizendo que não rola mais a história antiga, que o Rimetáfora, não. O certo é que com o reaparecimento de Eteria agora pro universo, né? Tudo pode acontecer. Eles ainda podem encontrar o pessoal de Eteria, que é o lugar do Himen, né? Que originalmente é o planeta da Horda. Já que eles são irmãos gêmeos, pra quem não lembra. Então, assim, talvez o pessoal de Eteria sejam os primeiros. E se são, eles são os escrotos. Ó, vamos pensar. Eles podiam estar em guerra com o rei da Horda. E no meio da batalha, tudo aquilo aconteceu. O Horda que acabou entrando em outra dimensão, roubando o filho do rei dos primeiros. Que talvez seja o rei de Eteria, ou o líder dos primeiros, algo desse tipo. Aí gerou toda a história, né? A Dora se perdeu, não sabe quem é, bababá, bababá. A quinta temporada, meu povo, vai chegar com uma Eteria vulnerável pra todo o universo, né? E também pós-guerra, tomada pela verdadeira Horda, que tem um líder que é poderosíssimo, aparentemente. Ele derrotou o Hordaque com uma mão. Tudo bem que o Hordaque realmente tinha que ser mais fraco, já que ele é tipo um clone defeituoso dele. Mas mesmo assim, nessa temporada o bicho tava que era um Mega Man, né? Era tirando em todo mundo e poderosão. Mas tudo bem, esse líder da Horda parece que é meio Thanos, né? Vocês notaram o negócio dele achar que tá fazendo o bem ali pro universo, ou querer pacificar o universo do jeito dele. Tem mais, tem mais, peraí. As princesas vão estar enfraquecidas ou totalmente sem poderes, não ficou muito claro ali. E num momento em que elas não estão nada unidas, né? A Dora e a Cintilante passaram a temporada inteira brigando. Aliás, falando nisso, de todos os fatos da temporada passada, o que teve mais impacto pra essa acabou sendo a morte da Rainha Ângela, né? A temporada no episódio 1 já começa com a Cintilante sendo coroada. Ela precisou ali ocupar o posto principal sem saber direito o que ela tava fazendo. Se sentindo um pouco culpada porque ela pegou num momento crítico, né? Um momento que a Horda começou a vencer. Então era tudo culpa dela? Será? Ela ficava nessa. Apesar de eu ter dito da evolução, isso acaba tornando a Cintilante bem irritante nessa temporada. Ela acaba parecendo uma princesa muito mimada e fica a questão da Xirra ser muito importante pra guerra. Ela meio que não aceita o papel dela ali. Ela quer se impor e não consegue. Balança a relação dela com todos os amigos. E é isso. Ela não sabe ocupar o cargo de liderança que foi dado pra ela. E isso não torna ela uma personagem ruim. Pelo contrário, dá pra você sentir o desespero que ela tá, na verdade. Porque é desesperador pra ela a situação. Porém, torna a personagem chata. Tinha algumas cenas de reclamação dela que eu ficava, pelo amor de Deus, quando essa menina vai sair de cena. Eu tava igual a Dora quando eu ouvi a voz da Cintilante. Por que não tenho recarregado meus poderes? Isso é como eu disse. A evolução de personagem, eles mudarem, é muito bom. Um ponto muito positivo. Assim como as batalhas que continuam cada vez melhores. É incrível como evoluiu a questão das batalhas nessa animação. E pra piorar, assim, e finalizar essa situação horrível de Etherea, a Xirra ainda tá morta. A principal guerreira dele. Morta, se é que vocês me entendem. Porque a Dora destruiu a espada, né, no final. Então ela não pode mais se transformar. Ela mesma fala. Não, a Xirra se foi. Ela fez isso depois de descobrir que a Xirra tinha sido criada como uma arma, né. E ela não queria aquilo pra ela. Porém, e sempre tem um porém, existe aquele episódio incrível da Madame Rizzo. Em que ela fica entre passado e presente e tal. E ela deixa bem claro naquele episódio que a Xirra não é só a espada. Ela é a mulher que tá por trás dela. É tipo Odin quando Thor perde o martelo. Você não é o deus do martelo. Aliás, pra mim, a Madame Rizzo é um ser, sei lá, mágico que transita entre realidades e tempo. Não é à toa que ela é meio doida, né. Apesar de parecer que ela só tá revivendo o passado ali. Seria meio ilógico se fosse isso. Já que, tanto no passado quanto no presente, ela sabe de coisas que não deveria. Tipo, que a Dora vai ser Xirra. No passado ela já sabia. Só que a Dora nem tinha aparecido, nem tinha nascido ainda. Então é muito massa pensar que ela pode viver isso tudo várias vezes. Ela faz referências à série antiga. Então, quem sabe, ela vive também num multiverso onde existem outras Xirras. E a série antiga seria válida. Ela também revive aquilo. Quando ela fala se referindo ao dia que conheceu a Amara. É a primeira vez? Ah, faz tanto tempo que não é a primeira vez. É louco demais. Acho que essa personagem tem muito pra explorar ali. E outro detalhe rápido. Vocês perceberam como ela parece o Rafiki do Rei Leão? O jeito de sair correndo e o pessoal atrás dela pra resolver enigmas. Até o cajado que ela fica na mão. Tudo. Ela parece muito o jeito do Rafiki. Mas vamos aqui. Seguindo a lógica. A Dora vai precisar ir nas origens da Xirra pra realmente recuperar a espada. Se não for assim. E essas origens não são em Eteria. Precisaria buscar de onde veio aquela espada. Concorda? Até porque eu tenho certeza que uma hora ela vai se perguntar o que diabo é esse Grayskull que eu tanto falo da honra dele. E nada foi explicado ainda. Tem a ver com Eternia. Tem a ver com Rimen. Pela honra de Grayskull! Já pensou se eles quiserem atualizar a história e incluir o Rimen? Pode ser que o Rimen apareça como um inimigo. Pode ser que ele apareça como a nova arma dos primeiros. Já que a Xirra é Balbal. Já que não deu certo com ela, a gente já tinha ele aqui guardado. Pra finalizar aqui, falando em Rimen, vocês sabem que a Netflix confirmou que vai ter uma animação nova do Rimen. Não se sabe ainda se vai ser ligada a essa. As primeiras informações dizem que vai ser uma continuação do desenho antigo, que é muito estranho, né? Pode ser que eles mudem de opinião, não deram mais muitos detalhes sobre isso. Mas vai vendo que com certeza vai rolar esse multiverso aí da Xirra. Vai rolar essa junção com o Rimen. Não tem como. Agora são as origens. Eu tinha dito que não tinha como antes. Agora não tem como de novo. É isso, meu povo. Sigo aqui com a minha vida derrubando as jujubas. E a ligação com a Eternia tem que acontecer. Porque ela parece ter ficado meio distante depois dessa quarta temporada, não parece? Mas não, tem muitas brechas aí pra isso acontecer. Rimen, Esqueleto, Príncipe Adam, Mentor, seja lá quem for aparecer. Diz aí nos comentários o que você acha disso tudo. Que vai ou não vai rolar mesmo. Eu acho que vai. Eu acho que essa série nova pode dizer muito sobre o que vai vir. Será que o Rimen é a Xirra em outro universo? O AXIR é o Rimen do mundo, entendeu? Vou seguir aqui com as jujubas que é difícil falar e mordiscar isso. É muito, né? Fui, meu povo. Cintilantes. Cintilantes.